E aí galera, beleza? Meu nome é Gus Durazo e tá começando mais um vídeo do escape na cidade. Agora a Brigadeiro pode descer. Aqui ó. Aqui antes eu podia ir ônibus, agora pode ir veículos também. E eu vou fazer esse caminho novo aí pra ver se é melhor pra mim. Pra descer a Brigadeira até lá embaixo, cara. Até o parque, tá ligado? Então aqui não podia. Aqui antes era só ônibus que subia. Parece que mudou por conta da quantidade de atropelamentos que rolava. Porque como três faixas desciam de carro, só ônibus subia, a galera meio que não olhava pra atravessar o ônibus. E era atropelado pelo ônibus, tá ligado? Então rolaram uma série de mudanças agora e agora tá podendo descer a Brigadeiro. Vamos ver. É até meio esquisito. Parece que você tá meio indo na contramão, mas é permitido. Pode. Vamos ver como que vai ser essa nova alternativa pra chegar ali na Ibirapuera. O carro aqui, o carro de trás tá com o farol alto aceso. Provavelmente aqueles cabaços aqui nem sabem que o farol alto tá aceso, manja? Acontece isso. E aí, ó, vários que podiam entrar pra lá não podem mais. E o trânsito vai aumentando, né? E o trânsito vai aumentando pra subir. Então, uma opção que era subir a Brigadeiro, não é mais uma opção. Antes subiam três faixas, agora eu tô subindo duas. Então não é uma opção. O farol alto ligado é foda, meu. Então agora eu tô descendo, ó. Pô, parece que tá tranquilo pra descer. Meio que ainda a galera não descobriu, acho que é essa alternativa, tá ligado? Vamos ver. Queria aproveitar o farol vermelho aí pra agradecer a todo mundo que tá inscrito no canal. E pra quem assiste os vídeos e não tá inscrito também, muito obrigado. Eu tava dando uma olhada no Analytics, do Google Analytics e a maioria dos meus, assim, a maioria dos meus vídeos são assistidos por pessoas não inscritas no canal. Legal, bom saber, é bom saber isso, é bom, sabe? É interessante, né, você analisar alguns números. Em contrapartida, os inscritos no canal, eu tenho uma retenção maior. Ou seja, as pessoas que são inscritas no canal assistem por mais tempo o vídeo. Então é legal porque a gente consegue ver que, de certa forma, as pessoas acharam o vídeo atrás de alguma informação, curiosidade sobre a moto, enfim. Seja o motivo que for. E não necessariamente se inscreve. E as pessoas que estão inscritas são pessoas que curtem mesmo o vídeo e, inclusive, assistem o vídeo mais tempo do que eles não são inscritos. São números, são números. Eu curto números. Eu acho legal ver estatísticas. E agradecer aí o pessoal que assiste o vídeo do começo ao fim, sendo inscrito ou não sendo inscrito. E quando assiste, quando quer também. Mas esses faróis estão atrapalhando. E outra estatística importante é com relação ao tempo dos vídeos. Vídeos muito longos, não são assistidos. Lógico, ninguém tem tempo para ficar na frente do computador assistindo o vídeo. E principalmente quando o cara que faz o vídeo começa a enrolar, que nem o que eu estou fazendo. Mas aí, conseguimos chegar praticamente aqui embaixo já. Antes, quando não podia descer a Brigadeiro, eu tinha que fazer pelas ruas de dentro. E era bem mais difícil. Agora é mais fácil. Espero que o trânsito continue mais tranquilo assim para descer. Então, fica melhor, né? Fica melhor. Eu não vou descer, eu não vou pela faixa de ônibus, porque está cheio de CT aí por conta que mudou, né? Aí, o trajeto... Olha o cara com o farol alto aceso. O cara, puta que pariu, cara. Que chato que é isso, velho. Me imagina que o cara não se ligou que o farol está aceso. Está alto. Mas no cu, bicho. Ó, o trânsito já está aquele esquema... Para e não anda, tá ligado? O farol vermelhou ali e ficou. Então é isso, galera. Mais para frente eu acabo mostrando mais aí. Mais opções, mais vídeos. Tá bom? Por enquanto, gostou por enquanto? Dê o seu joinha aí. Não gostou? Não tem problema. Se todos vocês sabem, você goste. Meu nome é Gazurazo e esse foi mais um vídeo do Escape na Cidade. Um abraço, um beijo e fiquem com Deus. Fui. Espertinho, né? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.